Olá pessoal, aqui é o Alassi Bezerra, técnico em edificações e estudante de engenharia civil. Gostaria de falar um pouco sobre o curso de Havitch, não somente sobre o Havitch, mas o Artucat e também o SkateShap, que a nossa querida professora Roberta Vedramini nos possibilita, nos dá essa condição de ter esse curso em casa, online. E eu quero falar um pouco sobre justamente esses cursos. Eu fui em algumas instituições de ensino e frequentei escola bem conhecida como SENAI, em busca de conhecimento. E percebi que o curso da Roberta Vedramini é outro nível, é outro patamar. Em termos de conhecimento, eu pensei que sabia projetar, pensei que sabia desenhar, mas de uma forma bem clara, eu me enganei. porque depois que eu comecei a estudar e ver a forma de trabalho da Roberta, eu vi que existe um algo mais no curso dela. De forma bem interessante e bem didática, nós temos em nossas mãos o melhor curso do Brasil hoje. Então, você que está em dúvida sobre o curso online, eu, na minha opinião, por ter frequentado a escola presencial e a escola online da Roberta, a aula online da Roberta, dá de 10 a 0, na aula presencial do que eu estudei. Então, dê um upgrade na minha profissão, estou em outro nível e quero desejar a você, que está em dúvida, está sem opinião de como começar, de como fazer um curso. Faça com a Roberta Vedramini e você não vai se decepcionar. A sua carreira vai se alavancar com o seu conhecimento, né, que a Roberta Vedramini nos proporciona isso. Um abraço a todos vocês, um abraço a professora Roberta Vedramini, essa arquiteta excelente. Muito obrigado, valeu. Obrigado.